Ato penitencial para quinta-feira santa, nossa semana santa fica mais bonita com cantos próprios e esse ato penitencial aqui é próprio para quinta-feira, a missa do lava-pés, a missa da ceia do senhor e você vai poder utilizar ele aí na sua comunidade. Lembrando que essa letra não está no missal. Ah, Wina, mas se não está no missal não pode. Calma! O missal nos propõe a estrutura celebrativa do rito do ato penitencial e esse canto está de acordo com a estrutura celebrativa. Está no missal? Não. Mas segue a estrutura? Segue. Então pode? Pode. Deve? Melhor ainda. Porque, como eu disse, vai enriquecer o seu repertório, o repertório da sua comunidade e a celebração da quinta-feira santa. Vai ganhar mais sentido com cantos próprios como esse aqui. Vamos juntos? Estrofes. Senhor, que lavastes os pés dos discípulos Para que tivessem parte convosco Tende piedade de nós Vou repetir, para que você cante junto comigo, hein? Senhor, que lavastes os pés dos discípulos Para que tivessem parte convosco Tende piedade de nós Foi? Então vamos agora à segunda estrofe? Cristo, que sois o pão da vida descido do céu Para que vivêssemos eternamente Tende piedade de nós Três Senhor, que no vosso sangue vos fizestes garantia Da nova e eterna aliança Tende piedade de nós Tranquilo? Você vai ver agora que o refrão O Kyrie, o Kriste e o Kyrie É mais tranquilo ainda Olha só Repetindo Kyrie, o Kriste e o Kyrie É mais tranquilo ainda De novo De novo De novo Finalizado, Kyrie Kyrie, a Lé e Sol Kyrie, a Lé e Sol Foi? Agora vamos inteiro? Para que você possa cantar junto comigo E sentir mais segurança aí na hora de cantar na sua comunidade Sugestão Que tenha solista nas estrofes Para que esse texto Essa mensagem que está na letra Ela seja melhor transmitida Porque aí, às vezes, com o coro todo junto Cantando, o grupo todo Pode ser que um entre na frente do outro Confunda ali um pouquinho a letra Então, a minha sugestão é que seja solista Se não puder ser solista Às vezes o grupo está Todo mundo está bem seguro Então, divide ali Homens, mulheres Uma estrofe Os homens A outras mulheres Na última, todo mundo Decida isso Mas decida isso Com antecedência Não é na hora da celebração Que você vai ficar decidindo esse tipo de coisa, não Isso tem que estar decidido antes No ensaio Por isso que eu já estou te avisando isso agora Vamos então juntos Todas as estrofes Com refrão entre elas Senhor, que lavastes os pés dos discípulos Para que tivessem parte convosco Vem de piedade de nós Cristo, que sois o pão da vida Descido do céu Para que vivêssemos eternamente Vem de piedade de nós Cristo é ele e sou Cristo é ele e sou Senhor, que no vosso sangue Vos fizestes garantia Da nova e eterna aliança Tem de piedade de nós Que ele é ele e sou Que ele é ele e sou Que ele é ele e sou Combinado? E você sabe que vai me encontrar No próximo canto, hein? Porque a gente está sempre por aqui Para ensaiar juntos E eu vou te esperar Se você não for inscrito no canal Aproveita e se inscreva Tem tanta gente já aqui Ensaiando junto com a gente Você vai vir para o nosso ensaio virtual Tá jóia? Te espero no próximo Tchau, tchau